Olá pessoal, hoje vamos fazer um unboxing da impressora 3D de resina ultravioleta, modelo Elego Mars. Vamos conversar um pouquinho sobre impressão 3D em geral e também trocar umas ideias sobre réplicas em miniatura de máquinas de fliperama. Bem-vindos a mais um episódio do Happy Hacking Videoblog. Bom, eu queria começar esse episódio agradecendo mais uma vez ao trabalho do Hugo, que sempre me ajudou com a edição dos vídeos e que hoje ele não está aqui porque eu estou em casa durante a quarentena por conta do coronavírus, mas eu estou usando aqui equipamentos emprestados que o Hugo deixou comigo um pouquinho antes da quarentena. Ele tinha já trazido aqui a câmera que a gente está usando e o microfone também. Eram alguns materiais que a gente estava começando a montar um setup mínimo aqui para eu conseguir fazer algumas coisas independentemente e por sorte eu acabei tendo esse setup pronto na hora que veio aí a toda essa questão da quarentena. Então eu estou hoje usando esses materiais que foram cedidos e emprestados pelo Hugo e ele tem dado umas dicas, a gente tem conversado pela internet, ele continua ajudando mesmo que distante. Então, feito o agradecimento, vamos ao tema da impressão 3D. Alguns de vocês devem saber que eu já tive envolvimento com impressão 3D muito tempo atrás, por volta de 2012, se não me engano, eu abri uma empresa aqui no Brasil de fabricação de impressoras 3D e a gente chegou a fazer aí 150 máquinas, aproximadamente. Mas o modelo de negócio não funcionou direito e hoje em dia eu segui a minha carreira profissional para outros rumos, ainda trabalhando com software livre, como sempre, porque é um valor aí que eu tenho que eu não abro mão. Mas agora atuando em outra área, mexendo com design tipográfico, software livre para controle de qualidade de fontes junto ao programa do Google Fonts. Mas esse não é o tema de hoje, o tema de hoje é impressão 3D. Como eu, depois que eu parei de trabalhar na impressão 3D, na empresa de impressão 3D, eu acabei me distanciando um pouco do tema. A gente acaba pegando um certo, um pequeno trauma, assim, quando o negócio não dá certo você quer se afastar e ir para outros temas, navegar em outras possibilidades. Então eu fiquei um tempo realmente afastado do mundo da impressão 3D. Mas recentemente eu voltei a me interessar como um hobby, não como atividade profissional. E o principal motivo pelo qual eu adquiri essa máquina que a gente vai fazer o unboxing hoje, que é a Elego Mars, foi por conta de um amigo meu, o Ricardo Pittencourt, também um amigo de muito tempo atrás, desde a época da graduação lá em engenharia na Poli. O Ricardo, hoje em dia, ele está fazendo umas coisas bem legais com impressão 3D, também como hobby, né? E eu vou mostrar aqui para vocês uma foto de modelinhos de impressão 3D que ele tem feito, né? Isso aqui ele tuitou outro dia, que ele falou que entrou para o ramo da micro decoração de interiores. E ele está fazendo móveis em miniatura, né? E aí eu fiquei impressionado com a qualidade, né? Porque eu me lembro que quando eu trabalhava com impressão 3D, a gente trabalhava com um modelo de impressão baseada em deposição de camadas de plástico, né? Então aqui tem um modelo que está quebrado já, já faz muitos anos que está em casa, e não é a melhor impressão de todas, mas dá uma certa ideia do tipo de coisa que eu estou falando, que são essas ranhuras das camadas de plástico derretido. Esse plástico normalmente ele vem em forma de filamento, né? Então rolo aqui de filamento plástico, e esse rolo assim, né? Tem aqui vários pedacinhos, rolinhos de filamento plástico. E esse filamento plástico é derretido e depositado na base de impressão, né? Ah, inclusive aqui, essa aqui é a primeira máquina que a gente fez lá em 2012, que é basicamente uma réplica de um modelo de hardware livre da Prusa, e eu tive inclusive a sorte de conhecer o Joseph Prusa, que é o cara que projetou essa máquina, em uma viagem aí que eu estava na República Tcheca visitando Hackerspaces, eu acabei conhecendo o cara, só que na época não tinha envolvimento nenhum de impressora 3D. Eu lembro que eu estava lá tomando um choque junto com os amigos lá, a pessoa que estava me hospedando era amiga do Joseph Prusa, e aí fui conhecer os amigos da pessoa, e eu falei assim, ah, o que você faz da vida, né? Ele disse, ah, eu trabalho com impressoras 3D. Eu, ah, não entendi nada, né? Eu estava por fora do assunto naquela época, e muitos, alguns anos depois, quando eu de fato abri a empresa e comecei a fabricar as máquinas, eu entrei em contato de novo com aquele meu amigo da República Tcheca, e falei, pô, você conhece o Prusa, por um acaso, né? Aquele famoso, é da República Tcheca também, você conhece o Prusa? Ele falou, conheço, você tomou cerveja com ele. Aí que eu fui ligar os pontos, né, e ver que eu já conheci a pessoa. Mas enfim, essa aqui é a máquina que o cara desenvolveu, e a gente simplesmente fez uma réplica, e começou a produzir comercialmente aqui, e depois a gente fez um segundo modelo também, que otimizava a produção, otimizava a fabricação, porque era muito lento fabricar essas máquinas, porque elas usavam peças plásticas. Então esse é um grande problema, na minha opinião, assim, da impressão 3D, é que é muito lento. É um negócio que você fica horas esperando para imprimir um objeto, e às vezes não dá certo, e é uma tecnologia muito rudimentar ainda, então muita gente tem dificuldade de lidar com isso, e é meio frustrante, assim, sabe? Que leve tanto tempo para fazer as peças. Bom, está aqui, essa aqui, a gente chama de gatinho de beco, era o apelido carinhoso que a gente deu para a primeira unidade que a gente fabricou, e está aqui em casa só como peça de museu, tem uma relação, um laço afetivo, assim, de memória afetiva, né, de ser a primeira máquina que a gente fez. Gatinho de beco é um nome em referência ao jogo de MS-DOS, na década de, acho que 83, 84, a gente chamava de Alley Cat, a gente chamou ela de gatinho de beco, porque ela tinha as peças feitas em cor magenta, que era a cor típica do, da paleta de cores de, uma das paletas de cores do Modvídeo CGA, né? Inclusive tem um outro gato ali com cores de CGA também, que é o gato, o gato da Alice, né, na parede. Enfim, mas vou deixar de lado aqui. E a diferença dessa máquina para a Elego Mars, é que a Elego Mars, ela é, ela trabalha com resina fotossensível, né? Então eu vou começar a abrir aqui, começar o unboxing, e aí a gente vai conversando sobre o que é a tal da resina fotossensível, em comparação com, em comparação com a, com a impressão 3D baseada em filamento plástico, né? Vamos lá, usando uma faquinha aqui para abrir. Então, a ideia da impressão com base em resina fotossensível, é que a resina vem nesses tubos aqui, você tem um tubo de, é material, uma resina fotossensível, significa que a exposição à luz ultravioleta vai fazer ela endurecer, ela vai curar e solidificar. E essas máquinas aqui, elas usam a luz para desenhar uma camada, e aí toda aquela parte de um display que tem embaixo, na base de impressão, a parte daquele display que mostra a imagem de um corte da peça, vai endurecer a resina, né? E aí ela vai gradativamente mudando o desenho e puxando a peça para fora e vai aparecendo, vai se formando a peça inteira. Então, aqui eu tenho alguns tubos. E a resina é de uma cor, né? Então, essa aqui é verde, aí tem outras ali de outras cores. Então, os objetos sempre saem de uma cor só. Então, vamos lá, vamos abrir isso aqui e dar uma olhada. Então, aquele desenho lá do Ricardo, essas peças aqui, elas são feitas de uma cor só, e aí depois que imprimiu, ele pinta, ele passa, ele tem as técnicas de pintura que eu não manjo, né? Mas ele estava me contando que ele passa uma tinta base primeiro, de uma cor, não sei se é branca ou preta, ele dá uma pintura básica e aí depois por cima, depois que seca, ele pinta com as cores e faz o detalhamento. Mas é a pintura manual que ele faz, né? Normalmente, a peça sai da máquina com uma cor só. E aí pode ser verde, pode ser opaco, pode ser translúcido também, né? Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem nessa caixa. Na época em que eu trabalhava com a fabricação das impressoras, essas máquinas de resina ultravioleta eram muito caras. Eu não me lembro o valor exato, mas teve um modelo famoso da Form Labs, na época eles lançaram uma máquina chamada Form One, que era assim, um preço exorbitante. Eu não me lembro agora o valor, mas algo assim da ordem talvez de R$15.000, uma coisa que estava totalmente fora do acessível, né? E essa aqui eu comprei aqui por R$2.000 hoje. Então, também não tenho muita ideia se eu paguei barato ou caro, mas que na minha perspectiva, de já ter visto elas uns quase 10 anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, por um preço muito mais caro, na hora que eu vi R$2.000 parece ok. Aí, se alguém souber de algum lugar que tenha mais barato, mas que seja de qualidade, novinho e tal, pode botar nos comentários aí, para o pessoal saber, né? Bom, aqui tem um manualzinho de instruções, Mars Street Printer. Ela é fabricada na China, né? E o modelo Elegu. É o mesmo modelo que o Ricardo está usando. Eu perguntei para ele qual era o modelo, ele falou que era essa aqui, por isso que eu comprei desse modelo. Já confiando que um amigo meu teve uma experiência boa. Então, ó, é, o manual aqui mostra o que vem no kit, vem a máquina, vem máscara de proteção, porque como o produto é químico, né? Tem, tem, solta gases, vapores, sei lá, é, tóxicos, é bom, é importante usar proteção de luva e máscara. E aqui está dizendo que vem no kit, máscara, luvas, uma espátula, um pendrive de 2 GB, para os modelos 3D que vão ser impressos. Aí eu não tenho, não sei ainda exatamente como é que é, se ele tem um fatiador, que é um software que pré-processa esses modelos antes de, antes de botar no pendrive, deve ter alguma coisa assim, eu preciso dar uma olhada. Inclusive, se existe solução de software livre, né? Porque se não tiver, eu estou com um trambolho aqui, não sei o que eu vou fazer, né? Mas é, imagino que seja muito simples. Então, se não tiver software livre, a gente faz, porque, no fundo, no fundo é só isso, é só mostrar uma camada, mostrar o desenho de uma seção da peça, e um motor de passo que puxa a peça para cima gradativamente. Não tem muito segredo nisso, né? Então, vamos ver, ó. Tem uma caixinha aqui que tem uma peça impressa, que eu ainda não sei para que que serve, e o curioso é que essa peça impressa, ela é impressa, ela é impressa na tecnologia de filamento derretido, deposição de filamento, né? Não é, essa não foi impressa com resina ultravioleta, porque dá para ver, eu não sei se vai dar para ver na câmera aqui, até por ser branco, em iluminação, não sei se vai ajudar a ver os detalhes. Mas eu, a olho nu aqui, consigo ver as camadas e o zig-zag do bico de extrusão fazendo o desenho das camadas aqui. Eu não sei para que que serve essa peça, a gente vai descobrir daqui a pouco. Ou não vai descobrir também, porque eu imagino que a gente só vai abrir aqui, dar uma olhada, mas a gente não vai operar a máquina durante o vídeo, né? Que é só para a gente ter uma ideia. Bom, fontes de alimentação, chaves Allen e parafusos, tem o pendrive, a luvinha, um container aqui, um mini becker de plástico, uma espátula, tem uma outra chavinha Allen também aqui, e umas máscaras. Ah, ok. Tem umas máscaras aqui, eu já tenho umas máscaras aqui também, porque eu acabei comprando para usar quando eu preciso ir no supermercado, hoje em dia estamos usando máscara. Inclusive, a que eu tenho aqui é um pouquinho melhor, que é dessa da 3M aqui, a N95. Na época que eu comprei isso aqui, ainda nem estava tão intenso o problema do coronavírus aqui, e eu acabei procurando máscara, porque eu precisava mexer num computador velho que eu comprei aqui, e que eu, na hora de abrir o computador, ele estava cheio de sujeira, acho que tinha até, sei lá, lixo de rato, sei lá. Ele tinha um monte de sujeira, estava bem nojento. Tinha uns ovinhos de lagartixa, eu fiquei bem com nojo, né? Então eu comprei luva, comprei máscara, e na hora de procurar para comprar, eu acabei comprando isso aqui. Eu nem estava por dentro dessa questão, que hoje em dia o pessoal fala que é para a gente evitar de usar essas máscaras aqui, porque elas estão em falta nos hospitais, né? Então eu tinha comprado uma caixa aqui com 40 unidades dela, só que eu não estou usando todas elas. Então, como os meus pais são médicos, e ainda continuam trabalhando, estão se expondo, então eles vão pegar comigo grande parte do que eu tenho aqui, vai para os meus pais médicos, e eu fiquei com algumas para esse tipo de uso, né? Então essa aqui eu acho que é até melhor do que a que vem no kit. Então, ó, não comprem máscaras para ficar estocando aqui, hein? Para tirar dos médicos. Eu estou pedindo desculpas, porque eu não estava ciente muito antes, acabou acontecendo isso aí, mas, bom, já encaminhei para os meus pais lá as máscaras. Tem um filtro aqui, esses filtros de papel, eles são usados para quando a gente termina de fazer uma impressão, o que sobrou na máquina, essa resina que não foi endurecida, que não foi curada e sobrou, a gente bota de volta naquele tubo lá, né? Só que para botar de volta, às vezes pode ter algum pedacinho de impressão que ficou, às vezes curou, mas soltou, sabe? Pode ter algum resíduo já solidificado. E você não quer que isso volte para o tubo, porque em uma próxima impressão futura, quando você for usar de novo essa resina, você não quer que esses pedacinhos afetem a qualidade das suas próximas impressões. Então você bota isso aqui, esse filtro de papel, na boca do tubo e guarda, acho que tem até um... Eu não sei se tem aqui, eu acho que você tem que arranjar um funil, botar no funil aqui o papel, né? Para guardar a resina. Vamos lá. Beleza, aqui tem um kit de ferramentas. Vem mais um negacinho aqui. O que é isso aqui? Olha só, mandaram até um alicate de corte. Tem vários desses aqui já. Fizeram um kit bem completinho, com bastante do que... Acho que praticamente tudo que você precisa para operar. Eu só não vi aqui o funil. Acho que o funil é fácil de arranjar também. Vou tirar para lá as máscaras. E vamos ver a máquina em si. Então, aqui é a máquina. Vai ver, todo embrulhadinho. E não tem mais nada na caixa. Então, vou virar a caixa para a cabeça aqui. Conseguir botar ele. tirar esse plástico aqui. vou tirar esse plástico aqui. Só tomar cuidado para não derrubar no chão, sem dúvida. Ok. eu não estou com muita confiança de deixar ela em cima da papelona, vamos dar um jeito aqui. Bom, isopor, laço, porque é só uma tampa, essa tampa ela, se não me engano, faz todo sentido que seja, ouvi dizer que é e realmente acho que seja, que ela filtre a luz ultravioleta do ambiente para não endurecer a resina além do que de fato é a parte do projeto mesmo, do modelo 3D que você está imprimindo. É só uma tampa, só que ela tem essa propriedade de filtrar a luz ultravioleta. Aqui, o resto da máquina. Bom, essa peça aqui é a plataforma de impressão, é aqui que a peça vai grudar enquanto estiver sendo impressa. Então ela vai mergulhar isso aqui num recipiente com a resina, e aí um motor de passo aqui tem um eixo que vai puxar essa plataforma para cima gradativamente, e a peça fica grudada aqui e vai saindo da resina a peça que está sendo formada. E o motor de passo é esse eixo aqui, tem um motor de passo ali embaixo, não sei se dá para ver, está dentro da estrutura da máquina, o motor de passo. E essa coisa aqui, essa região aqui é onde fica a resina, ela tem uma película protetora e embaixo tem uma tela, deve ser uma tela tipo um tablet, como se fosse uma tela de celular, sabe? Que mostra a imagem para ir sendo formada a peça. Então é só ter que encaixar isso aqui, tem um displayzinho na frente, película, e é isso. Vamos ver o que mais tem de conexões aqui. Aqui, 110-220, tem o plug da fonte, tem um conector USB e um botão liga-desliga. E a carcaça dela é de metal, e ela tem umas ranhuras aqui, que imagino que seja para liberar o calor da operação. Talvez o motor esquente, talvez alguma parte interna aqui esquente, então ela tem uma ventilação aqui atrás. Mas é isso. Eu não vou ligar ela aqui, porque não é o ponto. Eu queria só contar mais algumas historinhas antes da gente fechar. Lembrando que hoje a gente está fazendo o episódio mais nessa estrutura que parece uma live, né? Eu não estou transmitindo ao vivo, porque a minha rede wireless aqui de casa ainda não está confiável. Eu tentei fazer umas transmissões de teste, não ficou legal. A banda não... Talvez seja algum ajuste, inclusive do OBS, se alguém manjar de OBS aí souber qual que é o ajuste ideal para uma transmissão ao vivo no YouTube com uma boa qualidade, mas ao mesmo tempo sem precisar de um acesso à internet super, hiper bom, eu boto aí no comentário que vai ser super útil para a gente conseguir talvez fazer transmissões ao vivo. Mas por enquanto eu estou gravando no estilo de live, mas offline. Vou subir logo, logo. Assim que terminar eu já vou subir. Então esse vídeo não vai ter muita edição, né? Provavelmente vai sair um vídeo cru, assim, só para a gente trocar umas ideias. Quero mostrar só mais algumas coisinhas antes de a gente terminar, que é o seguinte. Um dos motivos de eu ter me interessado em fazer o uso da impressão 3D de novo como hobby é o meu envolvimento com o projeto MAMI, que é um projeto de emulação, de fliperamas. A gente tem um vídeo aqui, se não me engano, o primeiro ou o segundo vídeo do canal que eu falo sobre o que é o projeto MAMI, então vocês podem ver em mais detalhes no link aí e acima. E eu tenho interesse, assim, nessa preservação histórica das máquinas. Só que tem um aspecto que o MAMI não preserva, que é a estrutura física, a carcaça, o aspecto tridimensional dos consoles de videogame, dos consoles caseiros, né? Ou das máquinas, dos gabinetes de fliperama. Então eu queria trabalhar com esse aspecto. Isso já faz muitos anos que eu cheguei a abrir uma issue ali no... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tem uma issue que eu abri... Sim. Esse aqui é um exemplo, né? É um gabinete de um jogo chamado Galaxy Force 2 Super Deluxe. Super Deluxe é esse gabinete que tem um cockpit e você fica sentado dentro do cockpit e conforme você vai jogando... É um joguinho de nave, né? Nave espacial. E você vai voando, assim, e ele inclina pra trás, inclina pra frente, dá um giro de... Assim, não chega a ser 360 graus, um pouco menos, mas é quase uma volta completa e um pouquinho de informação pra trás e pra frente. Então, esses gabinetes hidráulicos que a SEGA fez no final da década de 80, acho que esse aqui é de 88, 87, alguma coisa assim. Tiveram alguns gabinetes desse tipo. Esse é o Super Deluxe que tem... Você fica dentro do cockpit. Tem uma outra versão que é só o Deluxe, que não gira, tá? Ainda tem um certo movimento, mas não faz o giro completo, né? E tinha a versão de fliperama normal. Só joystick, botão, você joga de pé e tal. E teve também pro Mega Drive esse jogo. Então, assim, eu lembro de ter jogado isso aqui na infância. Eu fui no fliperama e joguei nessa máquina e foi uma experiência que teve um grande impacto. E é mais uma dessas memórias afetivas que eu tenho, né? As saudades ou nostalgia, né? Dependendo de como você olha. Sobre coisas boas do passado ou coisas que a gente não tem mais hoje em dia. Eu ouvi dizer que tem uma máquina dessas no Canadá, num fliperama específico lá no Canadá, acho que em Toronto, ou nas cataratas do Niágara. Eu não tenho certeza. Teria que dar uma olhada. E tem nos Estados Unidos, parece que tem um lugar que tem, mas é uma máquina bem rara. Praticamente quase impossível você conseguir jogar isso aí hoje em dia. E essa memória vai sendo perdida. A gente tem a emulação do jogo, mas não tem a sensação de estar na máquina. A sensação realmente não vai ter como fazer com o emulador. Mas pelo menos o aspecto tridimensional, o visual, de como era o gabinete, a gente poderia trazer de volta. E uma forma de trazer de volta seria por meio da criação de modelos 3D. Então esse modelo aqui eu fiz no CAD e criei uma cena aqui. E a gente fez o experimento de carregar no MAMI e sincronizar a execução do jogo emulado com o modelo 3D se mexendo. E cheguei a fazer isso com esse jogo ainda não está completo, mas tem um outro gabinete que já tem os sinais decodificados direitinho, que dá para a gente mapear no modelo 3D também. E aí eu pensei na ideia de fazer uma miniatura de verdade, sim. Construir uma pequena réplica física em miniatura e ligar em motores e fazer esses motores controlarem o jogo. Um outro exemplo de um jogo desses que tem estrutura mecânica, né? Deixa eu ver aqui, acho que está mais para baixo. É o Golly Ghost, que era um jogo de, tipo um caça-fantasmas, assim, que ele tinha uma pequena maquete dentro dele. Tem alguns vídeos, eu vou botar os links desses outros vídeos aqui, que estão no meu outro canal. Meu canal, não no Happy Hacking Video Blog, mas no canal que eu já tinha há muito mais tempo antes, de coisas pessoais. Então eu vou botar o link aqui para vocês verem. O início de réplica que eu fiz também é um display de LEDs. De sete segmentos, contando a pontuação dos jogadores. E um conjunto de relés. Um conjunto de relés. Eu tenho aqui uma placa... Vamos lá. Tem aqui uma... Isso aqui é a sua fonte de alimentação. E tem uma placa de relés. De... De relés, isso. E cada um desses relés está ligado num pequeno solenoide. E esses solenoides são ativados mediante controle vindo do computador, rodando o emulador. Emulando a placa do jogo original, que tinha na maquete, tinha as portinhas, a tampa do banheiro, levantava, o fantasma entrava e saía. Ou a porta da geladeira, abria e fechava. E tinha uma animação que entrava e saía os fantasminhas. Essas animações eram feitas com um jogo de espelho. Parecido com o que se usa para teleprompter. Que você tem uma tela e a imagem espelha. Então tem essa composição da imagem real e da imagem virtual vinda de uma tela. Então tem a maquete, que é real, mecânica, com as pecinhas se mexendo, com os solenoides. E tem a imagem dos sprites, dos personagens, dos fantasminhas andando e entrando e saindo das portas, do banheiro e tal. E você tem uma araminha que você fica atirando nos fantasminhas. E aí a ideia é montar essa maquete. E aí para montar a maquete eu precisaria modelar ela. Ou fazendo escultura mesmo. Eu já cheguei a mexer um pouquinho com escultura à base de argila com óleo. Tive uma experiência aí de algumas semanas mexendo. Mas não me dei bem ainda com a modelagem manual de escultura. Eu tenho uma certa habilidade em modelagem 3D no computador. Mas mais em software de CAD. Mais peças técnicas, geométricas. Modelos orgânicos, eu tenho uma pequena noção de como funciona. Mas eu não tenho habilidade ainda para eu fazer um desenho todo de algo orgânico. Tanto é que essa máquina, esse fliperama do... Ixi, agora que eu percebi que vocês estão vendo só a tela aqui. Eu achei que eu estava falando para a câmera e vocês me vendo. Bom, agora vocês estão me vendo. E aí, caramba, vou ter que mostrar o... Aqui. Tá aqui. Isso aqui, ó. São os solenoides. E os... Ó. É. Os solenoides e os relés aqui. E aqui só a plaquinha de fonte. Tá? Beleza. É, essa coisa de fazer ao vivo a gente às vezes erra, né? Mas vamos lá. E eu também não estou afim de editar esse vídeo não. Eu vou soltar do jeito que está mesmo. É muito trabalho, gente. Aos poucos a gente vai aprimorando. E para não ter esse tipo de erro. Mas é a primeira vez que eu estou fazendo ao vivo. Então às vezes a gente esquece de trocar a câmera. Beleza. Agora vocês estão me vendo. Essa aqui é a carcaça, por exemplo, de um jogo de... Como se fosse um minigame, né? Manual. E é de 83 esse aqui. E aí também é outra coisa. Que está emulado no Mami, mas não tem lá o aspecto da carcaça. Seria legal ter um modelo 3D da coisa. E a impressora 3D para mim veio nessa perspectiva de eu fazer os modelos com mais precisão. Eu tentei até fazer a modelagem com caneta 3D, né? Que é essa canetinha aqui que ela esquenta. Entre o filamento plástico aqui, esquenta. E você desenha no espaço. Só que é muito tosco. É muito ruim a qualidade, né? Eu cheguei a fazer também uma tentativa de fazer o modelo 3D em papel. Então isso aqui está tudo amassado porque aqui em casa é assim. Quando eu largo um projeto para trás, ele acaba ficando jogado e já era. Amassou, estragou. Mas isso aqui era um protótipo que eu estava fazendo em papel. Para depois talvez dobrar a chapa de metal. Ou talvez uma cartolina um pouco mais resistente, né? Mas isso aqui é só a base de baixo daquele cockpit do Galaxy Force 2. Estava experimentando com a geometria para ver o que eu podia fazer. Cheguei a tentar fazer ele na caneta 3D também. Mas ficou uma bela de uma porcaria, né? Você tem que ter muita habilidade manual, assim, para fazer algo que fique realmente bom. E o plástico também, o calor dele dá uma entortada, independente de como for. Então realmente o acabamento é ruim. Eu vi gente fazendo no YouTube coisas maravilhosas. Por exemplo, um boneco do Sonic, todo feito com a caneta 3D. Eu vou até botar um link aqui para vocês verem. O vídeo não é meu, mas é de alguém fazendo um trabalho sensacional de reproduzir um boneco desses com a caneta 3D. E vendo aquilo, eu falei, pô, quem sabe eu consigo fazer isso aí, né? Mas não, é muito difícil. É muito difícil. As pessoas são muito habilidosas. Eu fico impressionado com o tipo de coisa que a gente vê na internet, né? Tem gente com tanta habilidade, né? Então, é isso. Carcaças tradicionais como a carcaça do Mega Drive, muita gente conhece. Agora, carcaças como esse minigame, por exemplo, né? Ou como outras máquinas de fliperama que já ficaram décadas para trás. Aos poucos a gente vai perder a memória, então a ideia é fazer. Ou a réplica no 3D mesmo, no virtual, junto com o emulador. Ou físico, a maquetezinha em miniatura se mexendo junto com a emulação do jogo. Inclusive, na tela, usar... Vou botar aqui de novo. A tela seria uma peça impressa. Tá vendo? Esse aqui é um modelo da carcaça. O modelo da carcaça do tubo CRT. E ele seria feito do tamanho exato para caber aí um display LCD ligado no Raspberry Pi para poder exibir a imagem do jogo emulado dentro da maquete. Só que fazer esse modelo aqui na mão seria muito difícil. Então, as impressoras 3D provavelmente vão ajudar para esse tipo de projeto. Bom, eu vou botar aqui os links desses vídeos e dessa postagem aqui no fiozeiro para vocês verem com mais calma, todos os detalhes. E em breve eu pretendo mostrar mais coisinhas e de outros projetos também que eu estava fazendo. Vocês já devem ter visto aquele vídeo sobre o Another World, que eu estava fazendo uma CPU em FPGA para rodar em uma plaquinha de FPGA. E a FPGA chegou. Então, está aqui, ó. Essa aqui é a plaquinha ULX3S vinda da Croácia. Chegou aí faz algumas semanas. Eu comecei a já conseguir carregar, inclusive, imagem, um projeto parcial de descrição da CPU e gerar sinal HDMI. Está funcionando também. Está aqui mais um link para vocês verem sobre esse outro projeto. E a gente vai contando aos pouquinhos o que a gente está fazendo. Esse tempo de quarentena é meio confuso, porque a gente tem mais tempo dentro de casa. Então, teoricamente, para um nerd é uma maravilha, né? Não é que não precisa, mas você perde o hábito de sair de casa, então você tem mais tempo dentro de casa. Então, no tempo livre dentro de casa, o natural é que o nerd se divirta fazendo projetinhos como esse. Mas a vida também é mais complicada em tempo de quarentena. A gente cozinha muito mais, a gente cuida mais da casa, né? Então, a responsabilidade da gente, por exemplo, não trazer mais uma diarista para cuidar da casa, significa que a gente tem que cuidar da casa, né? Então, o tempo... tem mais tempo dentro de casa, mas não tem tanto mais tempo para fazer projetos pessoais. Então, as coisas vão se arrastando um pouquinho. Eu estou tentando ainda me adaptar a essa nova circunstância para retomar esses projetos. E conforme for retomado, eu vou contando para vocês. Então, com isso, eu agradeço por vocês terem visto esse episódio experimental do Happy Hacking Video Blog, no estilo de live. E dá um like aí para a gente ir seguindo o canal e acompanhando. Inclusive, tem o sininho, que se você se inscrever, mas não clicar no sininho, você não vai receber todas as notificações, né? O algoritmo do YouTube, ele vê... Quando você está inscrito no canal, ele só vai te mandar as coisas daquele canal se o algoritmo achar que deve. E se você quiser ver tudo que um certo canal publica... Por exemplo, se você quiser ver tudo que o Happy Hacking Video Blog publica, é melhor você, além de se inscrever, clicar no sininho. E aí é garantido que vai receber todas as atualizações. Então, até o próximo episódio. Happy Hacking!